Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Spyderco Manix 2 Translucent Blue. Esta é a minha primeira review dedicada ao tema das facas. É também a minha primeira review improvisada, ou seja, não recorrendo a um texto rígido pré-escrito, mas sim recorrendo a esta lista de tópicos que podem ver ao fundo, copiada descaradamente do projeto Nothing Fancy no Youtube. Se tiverem curiosidade, façam uma pesquisa por Nothing Fancy no Youtube e vejam alguns dos vídeos que são interessantes. Esta é a review do primeiro canivete de alta qualidade que tive e que me fez iniciar a coleção de canivetes que tenho atualmente. Passemos então aos tópicos. Filosofia de uso. Para que é que isto serve? Serve para cortar coisas, obviamente, não é? É um utilitário. Serve para preparar comida, serve para cortar caixotes, serve para trazer no bolso diariamente como qualquer bom lentejano. Dimensões e peso. Esta navalha tem um comprimento total de 20,4 cm. Fechada, mede 11,8 cm. A lâmina tem 8,6 cm, o que a coloca abaixo dos 10 cm permitidos por lei. Portanto, não é considerada uma arma branca e é perfeitamente legal para o uso do dia-a-dia em Portugal. A lâmina tem uma espessura de 3,2 cm, o que pode ser considerada por algumas pessoas demasiado espessa, demasiado larga. Tem também o Spidey Owl, que é este orifício aqui talhado na lâmina e que serve para a abertura da navalha recorrendo apenas a uma única mão. Portanto, com o polegar ou com o dedo médio para uma abertura mais rápida. Este Spidey Owl tem 14 mm de âmbito, o que facilita na abertura da navalha, mesmo com mãos enlevadas. E pesa apenas 85 gramas, o que, dadas as suas generosas dimensões, é um efeito notável. A lâmina é feita no aço CTS-BD1. É um aço de fabrico americano, é um aço usado há relativamente pouco tempo no fabrico de facas e, portanto, não há ainda dados muito sólidos no que diz respeito à performance deste aço. É tido como garantido que é muito resistente à ferrugem, eu comprovo isso. Retém o fio durante tempo suficiente, ou seja, não é necessário andar sempre a afiar esta faca. A dureza do aço na escala de Rockwell é entre 58 e 60. Estes estados não são oficiais do Spyderco. Ainda em relação à lâmina, tem um design muito prático, mas não muito bonito esteticamente. Eu considero isto importante, lamento desapontar-vos, mas considero que a estética é um fator muito importante na apreciação global que tenho de um canivete. E não considero esta toda apelativa. Do ponto de vista prático, é uma lâmina muito prática, como já disse, tem estas serrações na parte inferior e na parte superior que permitem elaborar tarefas de precisão, fazendo-nos abstrair as dimensões generosas deste canivete. A lâmina, dou uma cotação 3 numa escala de 1 a 5, devido à estética não ser bonita e devido a uma coisa que, como disse, pode estar relacionada com o aço ou com o desenho da lâmina. Não tenho dados suficientes para vos dar uma resposta definitiva, que é o seguinte. Ela está extremamente afiada, como podem ver, no corte de papel. Ela corta perfeitamente de papel, como qualquer dos meus canivetes. Portanto, como puderam constatar, corta perfeitamente de papel. Corta pelo, se for necessário. Não se deve fazer. Mas não faz uma coisa que consigo fazer com a maior parte dos meus canivetes, e que é com a ponta, isolar um único pelo e cortá-lo. Nunca consegui fazer isto com este canivete. Nem com o fio que trazia de fábrica, nem depois de afiado por mim. E com qualquer um dos meus outros canivetes consegui fazê-lo. Tanto com o fio que traziam de fábrica, como depois de afiados por mim, depois de alguma utilização. Daí que a pontuação seja de 3 para a lâmina. Em relação ao aço, dou-lhe uma classificação de 4 numa escala de 1 a 5. Porque, apesar de ser um aço novo, tenho gostado bastante de o utilizar. É fácil de afiar, mantém o fio durante o tempo mais que suficiente. Consegue-se uma precisão de corte muito, muito grande. Mas não consigo, e só não lhe dou o 5 por causa disso, não consigo isolar um único pelo e cortar um único pelo com o bico desta faca. Enquanto que o consigo fazer com todas as outras facas da minha coleção. A lâmina tem 3 numa escala de 1 a 5, por causa do aço, talvez por ser demasiado grossa, demasiado espessa para a maior parte das utilizações. Mas principalmente pelo que disse anteriormente, ou seja, pelo facto de não conseguir cortar um único pelo com a ponta da lâmina. Como consigo com as outras navalhas da minha coleção. Ociedade de abertura e mecanismo de tranca. Ociedade de abertura, como já conseguiram ver, é muito, muito boa. Com o dedo médio, ou com o polegar, utilizando o Spyderall. Apesar de ser muito rápida de abrir, é uma abertura 100% manual, portanto não é assistida, não tem uma mola. É 100% manual. A tranca é a tranca de regulamento, traduzida à letra, ou seja, Ball Bearing Lock. A lâmina está perfeitamente ajustada, não cede, nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. É forte, é muito rápida de abrir, é rápida de fechar. É mais ou menos ambidestro e consegue-se usá-la perfeitamente usando apenas uma única mão. Como se pode ver, há mecanismos de tranca que não se conseguem, de forma segura, ativar ou utilizar usando apenas uma única mão. Esta tranca de regulamento obtém uma classificação de 4, numa escala de 1 a 5, e a operação com uma única mão obtém uma classificação de 3, numa escala de 1 a 5. É atribuído um valor tão baixo, porque há mecanismos bastante melhores, como por exemplo o Axis Lock da Benchmade, ou dentro da própria Spyderco, o Lockback, o mecanismo de Lockback, que veremos numa review próxima. E que é muito mais rápido de desativar, é muito mais fácil de desativar usando apenas uma única mão, do que esta tranca de regulamento. Devo dizer-vos que foi necessário algum tempo até me habituar, porque é necessário alguma força para ativar esta mola, foi necessário algum tempo até me habituar, até conseguir fechá-la usando apenas uma única mão, de forma segura. Punho, material de construção e clip. O punho desta navalha é feito em FRCP, ou seja, Fiberglass Reinforced Co-Polymer, ou seja, com polímero reforçado da fibra de vidro, traduzido de forma mais ou menos grotesca. Este punho é um punho transparente, é mais uma questão estética do que necessidade. É um punho não reforçado com longarinas de aço, como podem ver no seu interior, o que permite criar um canivete deste tamanho, com um peso tão baixo. O facto de não ter longarinas de aço no interior não contribui em nada para que esta navalha tenha um aspecto frágil, é perfeitamente sólida, e para as tarefas normais para as quais foi desenhada, é perfeitamente adequada. Um canivete não precisa de longarinas de aço no interior do punho para ser sólido e bem construído, e esta é a prova. Este punho tem um design muito, muito bom, muito ergonómico, e tem também esta textura bidirecional da Spyderco, que permite uma aderência, uma tração muito boa, seja em que condições de utilização for. Ou seja, mesmo com as mãos molhadas ou sujas com gordura, nunca se sente que este canivete nos vai cair da mão por falta de tração. O clipe é ajustável em duas posições, portanto, pode-se retirar deste lado, que é o lado onde os destros o deverão utilizar, e passar para este lado para pessoas que sejam canhotas. O clipe pessoalmente eu não o utilizo para prender no bolso das calças, utilizo sim para segurar e para garantir que estes três dedos nunca ficam no caminho da lâmina, seja na abertura, seja no fecho da lâmina. Passo a exemplificar. Portanto, clipe, os dedos fixos no clipe, abre, e com os dedos fixos lá. Garante que ao fechar os meus dedos não são cortados. Ainda em relação ao punho da Spyderco Manix 2, importa referir que a lâmina está perfeitamente centrada no punho. Característica que é muito comum à maioria das Spydercos que tenho, tendo, no entanto, algumas com a lâmina ligeiramente fora do centro. Pessoalmente, não me incomoda que a lâmina não esteja perfeitamente centrada, mas sei que há muitas pessoas para as quais isso é muito importante, e é por isso que menciono aqui este facto. Numa escala de 1 a 5, o punho ganha uma classificação de 5, ganha a classificação máxima, porque a nível de ergonomia é perfeito. A nível de material de construção, não sendo materiais nobres, são materiais perfeitamente adequados a uma utilização prática. E, como cereja no topo do bolo, tem este lanyard hole de grandes dimensões, maior que a maioria das navalhas que conheço, e que permite, de forma muito rápida e fácil, passar um lanyard, para quem gosta disso, que não é o meu caso, mas passa a exemplificar. Portanto, consegue-se passar um lanyard com um laço, e, de forma muito rápida, colocá-lo e retirá-lo da navalha, sem ser uma coisa mais ou menos permanente, ou sem haver necessidade de o cortar e de o refazer. A ergonomia, como já disse, numa escala de 1 a 5, leva a classificação máxima. É perfeita, todos os comandos estão no sítio certo, o comando do mecanismo de tranca está no sítio certo, o spidey hole está no sítio certo, e, apesar das suas dimensões generosas, como já disse, o facto do punho ser tão ergonómico, facilita bastante a sua utilização e faz-nos abstrair do tamanho algo grande deste canivete. A durabilidade. Vamos atribuir-lhe 4 numa escala de 0 a 5, apenas porque, talvez desnecessariamente, mas tem canivetes que aparentam ser construídos de forma mais robusta. O valor. Não é um canivete barato, temos que dizer isso de forma frontal, numa escala de 1 a 5, damos-lhe 3. Há canivetes feitos na China, que são da mesma marca, da spidey hole, mas que são bastante mais baratos. São mais pesados, são menos práticos, têm outro mecanismo mais básico de tranca e menos seguro. Tudo isso é verdade, mas, no final de contas, fazem exatamente o que este faz, que é cortar coisas. O design. Leva 3 numa escala de 1 a 5. Este 3 é dado, principalmente, pelo facto de não ter uma estética muito apelativa. É o meu lado feminino a falar, chamei-lhe o que quiserem, mas, para mim, é muito importante a estética, o fator estética, e daí que custo 2 pontos na classificação. Utilização tática. Ora bem, utilização tática, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer a possibilidade de se usar este canivete numa situação de defesa pessoal. Pessoalmente, não considero um canivete, seja ele qual for, adequado a uma situação de defesa pessoal. Numa situação de defesa pessoal, devem-se usar armas que permitam manter a distância do adversário ou do inimigo. E um canivete exige proximidade. É muito mais adequado um spray-pimenta, um taser ou até mesmo uma arma de fogo. São muito mais adequados numa situação de defesa pessoal que um canivete que obriga contacto muito próximo com o adversário e isso pode trazer sempre consequências muito demais. Dito isto, em caso de extrema necessidade, até um palito pode servir como arma de defesa pessoal. Portanto, se um palito pode, esta aqui é perfeitamente utilizável também numa situação de defesa pessoal. Tem umas dimensões que são perfeitamente aceitáveis para isso. É ergonómica, é rápida e fácil de abrir e de fechar, principalmente de abrir. Portanto, acho que cumpriria, em caso de extrema necessidade, de forma perfeitamente aceitável, o papel de arma de defesa pessoal. A classificação final leva 4, numa escala de 1 a 5. Gosto mesmo muito deste canivete. Tal como já tinha dito no início, foi este canivete que começou a minha coleção de navalhas e que neste momento já soma a uns números bastante interessantes. Concorrência. O que é que existe no mercado com dimensões semelhantes e com funcionalidade semelhante também? Existe, por exemplo, a Spider Coutenacious. A Spider Coutenacious é o exemplo perfeito de uma navalha que faz exatamente, ou quase tudo, aquilo que esta faz, mas que é bastante mais barata. E bastante mais barata a cerca de metade do preço. Porquê? Porque é fabricada na China. É feita com aço de mais baixa qualidade e é feita na China com mão de obra muito, muito mais barata. Nem por isso é uma navalha que se pode considerar mal construída ou frágil. Pelo contrário. Ainda dentro da marca temos a minha favorita de todas, a Spider Coutenacious Paramilitary 2. É perfeita sob todos os pontos de vista. É relativamente leve, tem uma lâmina de dimensões adequadas, tem ergonomia a toda a prova. O aço da lâmina é fantástico. Numa próxima review vai provavelmente obter a classificação final máxima de 5 em 5. Noutra marca que não é a Spider Coutenacious Paramilitary 2, temos por exemplo a Benchmade 520 Presidio. É muito mais cara e mais rara também que esta Spider Coutenacious Paramilitary 2. É muito mais pesada. Aparenta também ser construída de forma muito mais sólida. Esteticamente é muito mais bonita. Dentro da Benchmade também temos a Gryptilian, que esta sim tem dimensões semelhantes, tem funcionalidade semelhante, mas aparenta ser mais mal construída e apesar de tudo é ligeiramente mais pesada também. Chegamos assim ao fim desta review da Spider Coutenacious 2 Translucent Blue. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão gosto no Youtube e lembrem-se, não se deixem apanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.